Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu. Não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. e nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me arrisca a todo o Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, vou continuar a partilha dos estudos da divina vontade, o estudo 56, da mística cidade de Deus, o vídeo 2. Então, é muito importante o que Jesus está falando, né, que é muito interessante, né, essa ciência de Deus, a gente estava falando nisso, e nesses tempos, assim, a gente faz muitas perguntas para Deus, né, a gente vai na igreja, vai nos lugares, e houve tanta coisa, né, e fica assim, meu Deus, né, o Senhor que permite, o Senhor que permite, né, tudo é vontade de Deus que permite, né, as coisas acontecerem assim, Senhor, é porque a gente tem que ouvir tanta besteira, né, ouvir tanta besteira, né, e hoje em dia a gente não pode falar, não pode falar, não pode falar, fica numa situação muito difícil, né, e aí a gente vê que o próprio Deus está permitindo mesmo, a liberdade do homem, está deixando bem claro, aqueles que querem viver para esse mundo, e aqueles que querem viver para Deus, porque tem uma diferença muito grande, porque ele já deixou claro, né, que esse mundo, que quem quer viver para esse mundo, abraçar esse mundo, está abraçando o próprio Satanás, né, está abraçando o próprio Satanás, porque o mundo está totalmente oposto a Deus, os interesses de Deus, e quem quer viver para essa felicidade temporal e material, Deus está deixando, agora quem quer viver para o espiritual, bem-vindo, né, bem-vindo a casa, e são poucos os que vêm, né, os que deixam tudo e vêm, né, para viver na habitação do Altíssimo, né, querendo a verdade, a liberdade que só está em Deus, né, mas Deus deixa o homem livre para escolher, né, então permite a liberdade do homem também, na Terra, né, então quem quer cuidar das coisas da Terra, beleza, vai cuidar das coisas da Terra, então, e quem quer cuidar, né, do céu, das coisas do céu, então beleza, e Deus trabalha, é nessa área, né, Ele trabalha nas almas, Ele não está preocupado com a Terra, o ser humano acha que Deus está muito preocupado com a Terra, que está sofrendo muito, achando assim, filhos, cuidem da Mãe Terra, né, cuidem da Mãe Terra, cuidem do humano, meus filhos, por favor, cuidem do humano os dos outros, né, preserve essa humanidade de vocês, né, então o ser humano está achando que, que, é, que essa linguagem de Deus conosco, de paz, essa paz que Ele está pedindo, é material, é a paz, de garantir que todos tenham comida, que todos tenham casa, que todos tenham seus direitos respeitados, e não pensam espiritual, eles estão pensando a desordem, que está o mundo materialmente falando, mas é a desordem espiritual dentro do homem, que está causando também a desordem no mundo, né, porque o ser humano sem a ordem, sem a vontade de Deus, não sabe cuidar de nada que Deus deu, não sabe dar valor à criação mesmo, não sabe dar valor às coisas, e não sabe viver bem com o próximo, porque quem não ama a Deus, não ama o seu próximo, de verdade, quem não apoia Deus em primeiro lugar, também não sabe amar o seu próximo em Deus, é o seu próximo de um jeito errado, de um jeito egoísta, de um jeito assim, seletivo, né, e aí tem todas as debilidades, que uma pessoa desordenada pode ter, né, por causa dos vícios e as paixões, que está governando o homem, só que essa desordem é dentro do homem, é de dentro para fora, né, não de fora para dentro, então o ser humano está preocupando com a casca, preocupando com a parte de fora, mas não está preocupando com o que está dentro, do coração dele, e aí que Deus trabalha, é dentro da alma, né, então aqui, ó, é na alma que Deus trabalha, salvando e santificando, a terra ele deixa, né, essa pessoa da vontade humana, que é o domínio da terra, ele não liga, não importa, aí você entende o que Deus dá, liberdade, para muitos aí brigar por causa de território, para muitos se preocupar só com coisa humana, né, e que Deus deixa o homem livre para ele escolher, né, o que ele quer, né, é como se ele dissesse assim, tá, se vocês querem ficar com a terra, quer destruir tudo, a vontade, né, se é isso que vocês querem fazer, beleza, beleza, depois ele levanta tudo de novo, e restaura tudo de novo, para os filhos habitarem, que são aqueles que escolheram o pai, né, que são aqueles que escolheram a vontade de Deus, né, depois ele deixa tudo reconstruído de novo, né, e reconstrói a terra de novo com seus filhos, né, com aqueles que não se separaram dele, né, com aqueles que vão ficar, né, e aquele que quer cuidar do humano, vai cuidar do humano agora, vai salvar a terra pelas próprias forças, né, e tá perdendo tempo, tá perdendo tempo precioso, então, o senhor trabalha, agora, o que o senhor faz, é colocar rédeas, é muitas das vezes colocar, no caminho da pessoa, é obstáculos, para que a pessoa possa, não se afundar totalmente, então, tem coisas que Deus não permite, tem coisas que ele controla, ele não deixa o homem, se chegar ao alto do alto, da sua autodestruição, para não ficar complicado, a questão de salvar um homem, né, não chegar a uma realidade dele, nem conseguir se salvar, né, de tão longe que foi, então, Deus, é nesse sentido, que ele governa, né, é nesse sentido, assim, de impedir, que o homem se autodestrua, né, então, é nesse campo, que ele trabalha, mandando os castigos, então, ele deixa a liberdade, mas, aí, ele manda os castigos, né, para o equilíbrio da justiça, já que o homem, não está sendo justo, diante de Deus, vivendo essa justiça, para o equilíbrio da justiça, então, Deus manda os castigos, então, é por meio da cruz, que Deus corrige, que Deus salva, né, que Deus segura o homem, né, então, ele manda os castigos, e usa das vítimas, também, para o equilíbrio da justiça, que são aquelas almas, que se sacrificam, em prol dos interesses de Deus, são aquelas almas usadas, por Deus, para reparar os outros, né, os outros rebeldes, então, ele castiga, sim, né, mas, ele nem castiga, como a gente merece, né, se for olhar, ele castiga, para não perder a alma, é sempre para não perder a alma, para esse homem não se condenar, né, então, ele, então, é assim que ele faz, é equilibrando a justiça, e mandando os seus filhos da divina vontade, que são o seu repouso, que é onde ele pode falar, desabafar as dores dele, né, o que ele está fazendo, contar do trabalho dele, sem ser ofendido, sem ver naquela pessoa ali, alguém que vê maldade no que ele faz, né, e sendo alguém assim, consciente, entendendo o que ele está fazendo, e ficando do lado dele mesmo, né, estando do lado dele, né, ajudando ele também, aí, pôr na mão junto com ele no arado, né, estando junto com ele, com os interesses do pai, né, e cooperando para que esse plano se realize, cooperando para que o plano dele se realize cada vez mais, pois é, então, essa é a parte espiritual que Deus quer, né, é nisso que ele faz, é nesse campo que ele trabalha, e aqueles que querem ficar do lado dele, na casa dele, vão trabalhar no campo espiritual também, né, é no campo espiritual que a gente trabalha, mesmo nos atos humanos que a gente faz, a gente faz, porque Deus deseja, né, vendo sempre o propósito de Deus naquilo, não vendo por fins humanos, porque o que é por fins humanos? Se eu for fazer a minha missão, viver a minha vida por fins humanos, eu vou preocupar em ser alguma coisa para as pessoas, eu quero ser presença na vida da minha família, eu quero ser presença com meu esposo, eu quero ser presença com meu esposo, eu quero ser reconhecida, eu quero me ver fazendo parte de uma família, e me ver bem, me ver virtuosa, aí eu quero me ver uma esposa virtuosa, que serve meu esposo, e que meu esposo elogia, e fica feliz, eu quero me ver nessa situação, eu quero ser alguma coisa, eu quero ter um título, né, a esposa fiel, a esposa honesta, a esposa honrada, né, então a pessoa quer se ver alguma coisa, ela quer pertencer a alguma coisa, né, ela quer que o padre fale para ela, filha, você é uma serva maravilhosa, nessa pastoral, essa pastoral não funcionaria sem você, né, então esse pertencimento, e se alguém chegar para a pessoa e falar assim, você é essencial para nós, você é muito importante, para que esse movimento aconteça, né, então a pessoa vive com finalidades humanas, mesmo que parece que não é, que não parece pecado mesmo, não parece um problema, mas o problema está dela tirar o olho de Deus, e pôr nas criaturas, dela achar que ela é alguma coisa, por ela mesma, né, que é ela que sustenta aquela pastoral, que é ela que sustenta aquela família, que ela é responsável por manter de pé aquele ministério, e não é verdade, quem mantém tudo é Deus, quem conserva tudo é Deus, se você foi usada e proporcionou a felicidade para alguém, foi Deus que proporcionou através de você, não foi você, você não teria nenhuma qualidade, se não fosse dada pelo próprio Deus, se não fosse o próprio Deus naquele ato, então quando a criatura, ela quer ser alguma coisa, isso já é um elemento que diferencia ela do criador, hoje é um obstáculo que está sendo colocado entre ela e Deus, isso é um perigo, porque já tem alguma coisa ali esquisita, que divide ela entre Deus, por quê? Porque não era para ela ser nada aos olhos dela, ela teria que ver só a vontade de Deus, teria que ver só a força de Deus, teria que ver só Deus naquilo ali, só Deus nela, só a vontade de Deus, e Deus olhando para ela, vai ver só a vontade dele, e ela olhando para ela, vai ver só a vontade dele, então os dois vai ver a mesma coisa, entendeu? Mas quando a criatura pega um pouco daquilo, quer sentir um pouco, quer provar um pouco daquele gosto, é um perigo, então, por isso é que Deus, hoje, equilibra a justiça na nossa vida, nos mandando amarguras, até nas coisas que nós fazemos, seja na igreja, em qualquer lugar, né, para que o ser humano não veja ele mesmo naquilo ali, para ele ter aquela amargor e ver que ele é fraco, que ele por ele mesmo não alcança, e que as pessoas também são suscetíveis a erro, que as coisas podem dar errado, por melhor que seja feito, por mais perfeito que a pessoa procure fazer, né, mas que ela em si mesma não é essa perfeição, é Deus o perfeito, então, assim, ele equilibra, para que a pessoa não sobe os tamancos, não fique metida, não fique se achando alguma coisa, né, e não fique também presa ao humano, aí, mesmo as pessoas que querem viver por finalidade humana, elas têm desgosto no que elas fazem, né, elas têm desgosto, a pessoa que vive para agradar, por exemplo, o sacerdote, que ele não fazia tudo o que o sacerdote pede, aí, às vezes, o sacerdote reclama de alguma coisa que ela faz, o sacerdote pisa na bola, não menciona o nome dela, de propósito, que Deus permite ela esquecer de falar o nome dela, esquecer dela, né, é justamente para ela não ficar vendo o sacerdote, não ficar querendo sentir, se nosso sacerdote me ama muito, eu sou muito importante para ele, né, para ela não querer esse gosto aqui na Terra, então, Deus amarga a nossa vida por um bem, para que a gente não ache, porque é um perigo, homem achar que ele é alguma coisa por ele mesmo, entende? Homem achar que é alguma coisa, que ele achar que ele é indispensável, que o problema das pessoas que ficam atoladas nas coisas humanas, é que ela quer ser salvadora dos outros, ela acha que é ela a responsável 100% de garantir a subsistência das pessoas, e aí Deus permite que ela, sei lá, alguém que doa cesta, tem 10 cestas para doar, né, só que aí ela vai doar essas 10 cestas, e tem pessoas que não vão agradecer, e ela, se ela ficar presa à humana, não, tem gente que é ingrata, tem gente que não sabe receber as coisas, tem pessoas que são ingratas, ou tem pessoas também que são frias, Deus permitiu aquela pessoa, não me dá nenhuma, nenhum muito obrigada, né, Deus permitiu, para que eu entenda que é gratuito mesmo, para que eu entenda que não é para não querer receber nada, elogio nenhum, né, nada, nada, então, às vezes a entrega das cestas, e vê outras 20 pessoas precisando, e vê que ela não pode alcançar todo mundo, e ela precisa se resignar, entender, que ela só pode ajudar quem Deus permitir, e ela só pode conseguir levantar os recursos, que Deus permitir, e ela não vai conseguir salvar o mundo, porque ela vai ver que a pobreza humana é muito grande, então, o padre falou, daí a todos o de comer, não é verdade, padre, não tem como dar para todo mundo de comer, a gente é pequeno, a gente só pode ir onde Deus permite, então, aí, vai levar ela com fé em Deus, Senhor, só você pode ir lá, e levantar outras pessoas para ajudar, porque eu não posso ir, aí ela vai perceber, nossa, é Deus que faz mesmo, eu só vou aí andar os metros que Deus permitir, né, de repente, com a minha caridade, eu ajudei 10, mas tem outras mil, né, precisando, e eu sou limitado, e isso é para o bem, é para a pessoa nunca confiar em si mesma, e para ela ser pequena, para ela também aceitar o não poder fazer, o não poder fazer mais, né, é também a resignação que Deus quer dela, Deus não quer que ela fique perturbada, querendo abraçar o mundo, né, querendo se sentir assim, meu Deus, hoje eu salvei mil famílias, eu garanti que mil famílias, você pode ter feito um propósito de salvar mil, e conseguiu, e conseguiu ajudar naquele dia, naquele dia, né, conseguiu ajudar umas 50, e aí, para mostrar que você, é pequeno, né, e isso é para o nosso bem, então, por mais que as pessoas achem que, ah, vamos salvar a terra, né, vamos fazer nossa parte, né, faça a sua parte, mas entenda que é a sua parte, né, você não pode fazer por todo mundo, né, você não pode ir lá, de casa em casa, e vamos preservar o ambiente, não tem isso, o ser humano tem que entender que quem cuida mesmo, quem pode, quem mantém o mar no lugar dele, quem mantém a terra geminando, é Deus, quem governa tudo, é o Criador, quem melhor do que o Criador, para cuidar das suas obras, então, o ser humano está preocupando, em cuidar de certas coisas, e manter certas coisas, que quem mantém é o Fiat Divino, mas o ser humano não está preocupado, com a própria desordem que está dentro dele, né, é um palestrante, sei lá, eu não conheço, mas foi no vídeo que eu vi, falou para uma jovem, né, falou assim, às vezes vocês estão preocupados com o clima, vocês estão preocupados com as coisas fora de vocês, mas não estão preocupados com a própria desordem que está dentro de vocês, com a própria rebeldia que está dentro de vocês, com as coisas nas suas casas que estão caindo aos pedaços, e vocês estão preocupados com a casa fora, né, então assim, e é verdade, e é verdade, e tem que subir mais, é o espiritual nosso, o espiritual, essa desordem aí, quem fala dela? ontem mesmo, na missa, né, que eu fui em homenagem à Nossa Aparecida, fiquei muito emocionada com a história, né, de como a Nossa Aparecida se tornou padroeira do Brasil, fiquei muito emocionada mesmo, que eu vi a Divina Vontade inteirinha, né, fiquei emocionada, inteirinha nessa história, né, de como que a Nossa Senhora, que a Princesa Isabel falou, mãe, eu não posso sentar no trono, mas eu peço que a Senhora sente no trono do Brasil, né, nossa, é muito bonito, é muito lindo, e ela se sentou no trono, né, não só do Brasil, né, a Nossa Senhora aparece em todo lugar, com vários títulos, porque ela é a rainha, de todos nós, ai, muita felicidade, eu vi, né, eu fiquei emocionada, mas assim, quando a homilia falava de que Nossa Senhora intercedeu, falando que não tinha vinho, né, que a Nossa Senhora intercedeu, aí fala da rainha Esté, que pediu a vida do povo, né, pra preservar o povo, concede minha vida, a vida do meu povo, só que eu só fiquei pensando espiritual mesmo, se não tem mais vinho, né, e assim, o Padre acha que a Nossa Senhora está preocupada com o humano, que a Nossa Senhora está vivendo a festa de casamento, preocupada com o humano, e que hoje em dia também a Nossa Senhora vem falar pra nós, coisas humanas, coisas humanas, e fala assim, eles só trazem as coisas pro campo, assim, político, a Nossa Senhora está preocupada, porque está por causa de política, as pessoas estão com muito ódio, e não sei o que, e não sei o que, e trazem as coisas assim, esse salvar o povo, pensando só no humano, né, só no humano, entendeu, gente, se a gente for parar pra pensar, isso seria também querer se colocar no lugar de Deus, né, essa coisa assim, nós temos que salvar o mundo, fomos nós que criamos o mundo, né, estranho, sabe, essa visão de humanidade, assim, entendeu, o ser humano pra falar isso, ele se acha alguma coisa, ele se acha alguma coisa, né, e a Nossa Senhora falou o quê? Fazer tudo o que ele vai disser, então, a nossa missão é ouvir a Deus e obedecer, entendeu, e Deus vai falar, vai lá filho, dá aquela ajuda agora, e você vai fazer, aquela ajuda que eu vou te chamar pra fazer, ô filho, dá uma cuidada nas suas plantinhas aí, molha elas, você vai lá, e rega, entendeu, entendeu, mas o meu engenheiro, o arquiteto de tudo, é ele, né, que cuida de tudo, se o homem fizesse sempre o que o Senhor dissesse, tava tudo em a perfeita harmonia, né, porque teria inteligência divina, pra saber cuidar das coisas, sem, sem assim, prejudicá-las, sabe, cuidar das coisas com amor, sabe, poder crescer sem destruir, sabe, crescer de uma forma assim, sem muita, sem desequilíbrio, sem fazer coisas exageradas, pra que fazer tanto carro, né, cada um teria o seu carro e pronto, final, não precisaria ter mais na loja, cada um tem o seu, tá bom, tipo assim, sabe, coisas assim, sem exagerar, sei, ai, agora tem que evoluir pra outra marca, tem que fazer isso, teria, assim, uma, teria o necessário, precisa de um carro, meu filho, vai ter, precisa de um avião, quantos aviões precisa, vai ter, tudo feito no equilíbrio, na ordem, pra não faltar, né, sem exagerar, sem, sem exagero, da melhor forma possível, então, então, a gente tem que entender que o que, o que causou tudo isso foi a desordem de Deus do homem, de ter saído do recinto da divina vontade, né, e é esse vinho que ela quer que a gente tenha, né, é isso que ela quer, ela tá pedindo fazer tudo o que ele vos disser, por quê? porque era assim que seria Adão, movido totalmente pela palavra de Deus, nós fomos feitos pra ser homens e mulheres, movidos pela palavra de Deus, mas se a gente não for movido pela palavra de Deus, a gente vai falar o que pro mundo? aí o ser humano tá querendo, fala, faça, faça o que? se a primeira coisa não tá sendo feita, é que eu ouvi o que ele vos disser, fazer o que? salvar quem? se a primeira coisa que a gente não tá fazendo, é ouvir o que ele vos disser, e é isso que a nossa sessão fala nos 31 dias, faz a gente ouvir, ela não faz a gente falar nada, ela faz a gente ouvir, porque a gente parou de ouvir, nós paramos de ouvir, e por causa do homem parar de ouvir a Deus, dá essa desordem, tá entendendo? então ela tá muito mais preocupada com isso, a Nossa Senhora sentou no dono do Brasil pra isso, então assim, é muito mais além, né, aí você vê na Mística Cidade de Deus, que essa coisa humana, né, a, abraça-se mais, tente com a família, você vê que Nossa Senhora tá totalmente desapegada disso, né, porque tinha o próprio Deus dentro dela, entendeu? então, os seres humanos, tendo Deus dentro de si, vai saber amar as pessoas sem desordem, vai saber amar as pessoas sem mimimi, né, sem apego, vai saber estar com elas, e não estar também, entendeu? quando o Senhor fala filha, agora vem, ela vai tranquila, sem olhar pra trás, sem chorar, e quando a filha vai agora, ficar com a sua família, você vai, vai pro aniversário, pro casamento, pros lugares, mas sem desconectar de Deus, indo com Deus em todo, qualquer lugar, estar, estando unida a Deus ali, e curtindo junto com Deus, aquela alegria de estar ali com as pessoas, mas sem ficar presas a elas, né, tudo com devida ordem e equilíbrio, sem exagero em nada, né, entendeu? então assim, é porque o que falta é essa unidade com Deus, o homem querer ter a vontade com Deus, porque ele está conosco, mas e nós? Entende? Então, fazei tudo o que ele vos disser, tá faltando isso, ó, é isso que eu preciso abrir os ouvidos e os olhos espirituais, é essa vida que ela quer salvar, é isso que ela quer salvar, a vida divina, concede minha vida e a vida do meu povo, a vida divina que ela pediu pra Deus, né, é isso que ela pediu pra Deus quando Deus falou pra ela, eu te dou até a metade do meu reino, né, ela falou, meus filhos, cadê os outros, cadê os outros, cadê os outros, ela já tinha dentro de si essa maternidade divina, entendeu? Porque isso foi dado por Deus, não é uma maternidade humana, é uma maternidade divina, porque é a mesma, é a mesma coisa que Deus tem, ela tinha, né, cadê os outros, cadê, tu fazia o céu, é só, é só eu, não, metade do reino, não, eu quero, então me dá metade do reino, então, né, concede minha metade, então, porque nessa metade eu vou pros meus filhos, né, eu vou lá por eles, né, tipo assim, né, entendeu? Ela quis esses, ela rezou para que tivesse mais filhos, mais santos, santos humanos e santos divinos, céu, encheu o céu, ela rezou para encher o céu de filhos e filhas, do, resgatar o homem e a mulher, ela rezou para isso, porque o homem e a mulher fosse resgatado por Deus, ela rezou, para salvar o povo, da desgraça, que a maior desgraça que pode acontecer, não é perder casa, ficar sem comida, a maior desgraça que pode acontecer para uma pessoa, é ser condenada, é a morte eterna, é o pecado a maior desgraça do mundo, o pecado é a desgraça do mundo, é o pecado, porque é do pecado que vem todos os vícios, o pecado, é do pecado que surgem todas as coisas que a gente vê hoje, se você pegar e falar assim, ah, o pecado é a falta de diálogo nas famílias, não, mas isso veio do pecado, isso veio do egoísmo, porque do pecado é uma coisa egoísta, as pessoas se tornam egoístas, individual, não dialogam, não se amam de verdade, por quê? Porque está com o pecado, o pecado segue a pessoa, por amor verdadeiro, se não ama a Deus, não ama o próximo, porque quem está pecando, não está amando a Deus, então, consequentemente, não está amando o seu próximo, então, aí está o problema, então, o buraco é mais fundo, adianta ver de uma forma muito humana, desse tamanho, é a desordem de dentro do coração do homem, é do coração do homem que sai tudo para fora, então, o que vai sair para fora, vai ser o resultado que está dentro, então, se a pessoa é egoísta, não dialoga, destrói, é porque o pecado está lá dentro, entendeu? Então, o buraco é mais fundo, e aí que está o problema, entendeu? Então, é muito importante, entender isso, e, então, essa parte eu já falei, né, e aí, aí Jesus estava explicando também, que, como ele está falando, né, que deixa escolher, quem quer o cuidado do material, quem quer o cuidado espiritual, e, e para equilibrar a justiça, ele traz os filhos, né, para ser o seu repouso, e aí ele fala, né, que são poucos os filhos da divina vontade, porque muitos têm apego ainda, né, e é difícil desapegar, tem que destruir todos os tijolos de paixões, que a gente tem dentro de nós, qualquer paixão, qualquer visão sobre si mesmo, até em relação a Deus, a gente não pode, por nós mesmos, pensar assim, com a minha própria vontade, pensar assim, aí eu quero ser cheia de Deus, para mim mesma, eu me senti assim, aí eu sou cheia de Deus, você está entendendo? É para mim ser um, todos nós, é para chegar ao estado de vazio, o ser cheio de Deus, é o próprio Deus em nós, por isso que a nossa pessoa fala assim, a minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador, minha alma glorifica o Senhor, meu Espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, né, então, ela está reconhecendo tudo o que Deus fez para ela, que Deus colocou nela, né, que Deus encheu ela, né, que foi Deus que colocou, nós temos que ser uma caixa vazia, para a gente nunca, porque, porque a caixa, a caixa vazia, uma caixa vazia, ela não fala assim, ó, você pega uma caixa vazia, e coloca um papel dentro da caixa, a caixa vazia, não vai falar assim, é, como que eu posso falar, eu sou cheia de papel, né, você enche a caixa de papel, fala assim, eu sou cheia de papel, não, a caixa é uma caixa vazia, ela é a caixa, ela está repleta de papel, que foi colocado dentro dela, entendeu, então, você contém Deus, quanto você sabe dele, você o contém, mas, mas você não, não se enche, dizendo assim, que você, você sim, é possuidor dele, porque você tem, você tem que assumir isso, eu possuo a Deus, mas, não é uma coisa possessiva, no sentido assim, de você achar que é você, por você mesmo, que tem aquilo, de querer se ver assim, cheia, de Deus, e ele nos humilha, e nos mantém na rédea curta, justamente, para a gente perceber, que é um nada, para a gente nunca subir os tamancos, em nenhum sentido, de pensar que é alguma coisa, por nós mesmos, mas, de ver que é a graça de Deus, que fez tudo, ai Ruth, isso é muito ruim, ser humano, então, não tem nada, o ser humano, nossa senhora, que coisa horrível, que coisa horrível, depende, de como você vê as coisas, vai depender, entendeu, porque, porque, porque quando, quando você, possui a Deus, que Deus, coloque você, você experimenta, a felicidade, de alguém, possuidor, junto com Deus, você tem, junto com Deus, mas, se você achar, que você tem, sem Deus, ai, você está expulsando ele, você está entendendo, mas, se você entender, que você, tem, porque ele colocou, e porque ele quer, compartilhar com você, quer que você tenha, junto com ele, você entender, que vocês dois, é para ter juntos, essa vontade, que é para vocês, dois juntos, ter essa santidade, que é para vocês, ter junto, essa sabedoria, essa riqueza, juntos, um sem o outro, que não tem como, um ter sem o outro, não tem como, separar isso, ai, você vai experimentar, a verdadeira alegria, porque, porque é a mesma alegria, da Santíssima Trindade, é um só Deus, em três pessoas, e não tem briga, entre eles, porque eles, estão totalmente unidos, não tem separação, por mais, que tenha o pai, o filho, o Espírito Santo, é um só, porque eles, estão na mesma, unidade, nunca que o filho, vai falar assim, eu não preciso, do pai, e do Espírito Santo, nunca você vai ver isso, nunca você vai ouvir, o pai falar assim, eu não preciso, do meu filho, e do Espírito Santo, você nunca vai ouvir, o Espírito Santo, falar assim, eu não preciso, do Criador, e do filho, né, porque, é como se, um só tem sentido, um no outro, e são inseparáveis, não tem como separar, você e Deus, é assim também, você está entendendo? você foi feito, participar da trindade, e se vê, inseparável, dele, o problema, do ser humano, é que, quando ele, quer ser alguma coisa, ele está, se vendo, separado, ele está achando, que ele é, alguma coisa, porque, ele, por si mesmo, se fez, alguma coisa, aí, que está o perigo, o pai, se contempla, vendo o filho, o espírito, aí, ele, ele entende, quem ele é, o filho e o espírito, né, o filho, se vê, vendo o pai, e o espírito santo, ele não se vê sozinho, o espírito, se compreende, vendo o pai, e o filho, então, você só vai se compreender, vendo o pai, o filho, e o espírito santo, você está entendendo? e aí, você vai ver, o que é felicidade, aí, você vai ver, o que é felicidade, aí, você vai ver, o que é, estar numa unidade, né, você vai se conhecer, em Deus, se conhecer, na trindade, e aí, mas aí, aí, se, quando você se vê, quando você se vê, você não vai se ver, individual, você vai ver, a unidade divina, você, vai se ver em Deus, você vai se conhecer, em Deus, né, é como o pai, olha para si mesmo, você vai se ver, o pai olha para si mesmo, e a sua sabedoria, quando ele compreende, a sua sabedoria, é o seu filho, a sua sabedoria, é o seu filho, né, e o amor que ele sente, por sua sabedoria, é o espírito, então, o amor do pai, com o filho, é o espírito santo, então, a mesma coisa, é você, também, né, a sabedoria, o entendimento, gerado, né, pelo conhecimento que você tem de Deus, é o filho, né, o entendimento que você tem, o agir, o operar, é o filho, né, e o amor gerado, com esse conhecimento, é o espírito, então, quando você vê que tem amor no seu coração, você não vai ver que você ama sozinha, humanamente, nossa, é o espírito santo, eu, eu amo, eu amo na trindade, nossa, é o amor de Deus em mim, é o amor trino em mim, olha, o amor gerado em mim, eu amo a sabedoria, de Deus em mim, isso é o espírito santo, eu amo, quem eu sou, a imagem e a semelhança de Deus, eu amo essa sabedoria divina, derramada em mim, né, então você vai ter uma relação de trindade em você, você não vai se ver sozinha, você vai se ver na trindade, na trindade, a sua inteligência, a sua memória e a sua vontade, vai te ajudar a enxergar a trindade dentro de você, porque foi feita para isso, entendeu, foi feita para isso, porque quando você olhar, você vai ver, na sabedoria, né, do seu agir e tudo, você vai ver Jesus, então você não está se vendo, você está se vendo Jesus, na sua pessoa, Jesus, e você é outro Jesus, então você só se conhece nele, você não se separa, você também sabe, você se vê como a outra pessoa também, a sua pessoa, mas em Deus, como uma outra pessoa da trindade, outra pessoa da trindade, você não é Deus, você é criatura, mas você é chamada, essa mesma unidade da trindade, como criatura, a criatura, no plano de Deus, foi colocada, a fazer parte da trindade também, lembra que a Nossa Senhora pediu para o rei, Deus, cadê meus filhos, concede-me a vida, e a vida do meu povo, então concede-me a sua vida divina, e a vida divina, nos meus filhos também, então você foi chamado para pertencer à trindade, você nunca vai se conhecer a si mesmo, se você não conhecer a trindade, porque na trindade está a resposta do que nós somos também, entendeu, nós só somos felizes, unidos à trindade, tendo a trindade dentro de nós, o pai, o filho e o Espírito Santo, entendeu, então vendo a inteligência dele na sua, aí você vai ver, aí você vai, você tem, os três têm felicidade em comum, eles compartilham tudo, é mútuo, então não é felicidade para você também, porque é mútuo, você vai participar da mesma alegria, da mesma glória, porque é a glória de Deus, né, então aí na sua inteligência, na sua memória e na sua vontade, a trindade, então, então o ser humano nunca vai se conhecer, se não conhecer a Deus, sabia, porque o conhecimento de Deus, leva ao conhecimento de si mesmo, porque aí você vai entendendo, que você é uma peça também, desse quebra-cabeça, que você não está aqui vomitado na terra, para ser uma pessoa, para viver só para o pó, é muita miséria viver a vida toda, achando que você, que a sua essência humana, é realizar alguma coisa humana, e ser aplaudido humano, dura muito pouco, eu estava vendo tudo de Masterchef, né, aí Jesus falou assim comigo, porque eu estava vendo Masterchef, e aí, né, ele estava batendo palmas, e mostrando, olha, quem ganhar, vai ganhar isso, vai ganhar não sei o que, vai ganhar esse reconhecimento, vai ganhar esse curso e tal, e no final tem essa medalha, que vai ganhar esse troféu, imagina, uma coisa mais almejada, um troféu, Masterchef e tal, aí Jesus estava me falando assim, isso dura tão pouco, depois pega o troféu, vai embora, vai para a estante, e aquilo fica só na memória, mas não, depois vai ter outro, vai ter outro homenageado, e vai dizer que o outro que é o melhor, depois vem o outro, e vai dizer que o outro é o melhor cozinha do Brasil, e você, essa coisa aí, é tão passageira, ele estava me falando, é tão passageiro, é tão pequeno, né, é tão pequeno, como você pode ter uma estante de medalhas, mas, essas coisas humanas, ele estava me falando, isso tudo vai ficar pegando poeira, para a eternidade, o que é eterno, não é isso, porque a nossa essência, a vida de amor gerada com Deus, é que nunca vai acabar, todas as conversas que você tem aqui com Deus, todo o amor feito, tudo o que você fez de sacrifício, de cruzes, mas o que você fez assim, unido a Deus, isso é eterno, isso é eterno, entende? Isso, isso não acaba, isso não está sujeito a poeira, né, e isso são as coisas que menos aparecem, externamente, vai vir nunca, e Deus nunca vai permitir, porque ele te esconde de você mesmo, e dos homens, para os seres humanos, ver Deus, não a si mesmo, nunca vai aparecer gente aqui, chegando repórter na sua casa, nossa, eu fiquei sabendo que você conversa com Deus, né, como que é isso, nunca vai ter isso, né, então, as coisas mais incríveis, e milagrosas, estão tão, tão bem guardadas, né, você está entendendo, que é isso, que é isso, que não vai acabar, é isso, a pessoa lá faz um prato, um dia, você fala, nossa, que prato maravilhoso, gente, eu nunca comi tão bem, isso é ser um masterchef, no outro dia, ela erra feio, aí eles já vão falar, nossa, que horror, você está aqui para quê, o que você está fazendo aqui, a porta está aberta, pode ir embora, entendeu, é tudo assim, e tudo que a pessoa fez, acabou, você está entendendo, é tão passageiro, e a pessoa vota tanto, para ter um elogio, um aplauso, que as palmas duram, tão pouco, mas o aborrecimento, que ela teve, para chegar aquilo ali, foi muito mais intenso, e ali que está, talvez o divino, o sacrifício, que ela teve, para fazer aquele prato, na dor, que ela sentiu, na pressão, que ela sentiu interior, no tanto, que ela precisou, desligar, de todas as coisas, para entregar aquilo ali, talvez tenha muito mais valor, do que um aplauso, na hora que ela entregou, está entendendo, que Deus olha, muito mais fundo, está entendendo, que Deus olha, muito mais fundo, ele não olha, não é só, seu produto final, mas é o desenvolvimento, daquilo, é o sacrifício, por isso que ele olha, o sacrifício, o amor com o que foi feito, porque é lá, que está realmente, o ponto, se a criatura, abnegou de si mesmo, ou não, é lá, é que está, entendeu, e é lá que está, e lá é que está, por exemplo, eu, eu, eu sou já chamada, para cantar, para tocar, né, e assim, toca super lindo, bonito, todo mundo elogia, fala que lindo, né, que música linda, e tal, mas, o que Deus vai olhar mesmo, é o quanto, que no coração dela, realmente se sacrificou, se lá no fundo, o coração dela, falou assim, ah, gente, vamos naquele lugar lá, porque o padre é bacana, ele sempre agradece, ah, gente, lá é, a igreja é muito linda, vai ser ótimo tocar lá, gente, a igreja é muito linda, e tal, e vai ter muito, nossa senhora, é muito bom quando toca lá, porque o padre dá muito valor, a elogia e tal, agradece e tal, a igreja é cheia, tocar num lugar diferente, então, tudo que impulsionou aquela pessoa, é muito mais importante, do que aquela entregou, e aí é que Deus olha, entendeu, o buraco é mais fundo, é sempre mais fundo, entendeu, e aí que tá, e é isso que é mais considerado por Deus, então, se a pessoa chegou na frente lá e errou, mas se ela andou tanto pra chegar, se ela sofreu, se o sofrimento que ela teve, a renúncia que ela teve, isso é muito mais importante, isso ninguém viu, as pessoas vão ouvir o que saiu da boca dela no cântico, o que saiu da corda do violão, e vão dizer se gostou ou não, entendeu, você vê como que é o reconhecimento humano, é aquilo que sai externamente, só o que o ser humano consegue ver, a visão do ser humano é só o que tá no alcance dele naquela hora, ele não consegue ver além, ele não tem uma visão de raio-x, é Deus a que vê além, então, o que é mais importante, o que Deus pensa ou o que o humano pensa, e as pessoas que olham o humano, podem abandonar Deus, que é o que ele vai falar, né, que às vezes a pessoa, por um apego, uma paixão, que ela tem, em ser importante pras pessoas, em que as pessoas falam dela, ela pode muitas das vezes dar as costas pra própria divina vontade, é chamada pra ser uma filha da divina vontade, mas aí alguém, uma pessoa que é muito considerada por ela, e ela não quer perder a amizade, ela não quer ter as portas fechadas, né, que naquele local, que ela quer muito estar naquele local, fazer a divina vontade pra ela é pouco, ninguém vê, né, eu estar em um lugar, ter meu nome em um lugar, eu saber que eu estou dentro de um lugar, num lugar protegido, num lugar que é importante, num lugar que tem outras pessoas, dizendo que aquele é santo, é muito mais santo do que a vontade de Deus, e a pessoa larga uma coisa tão mais importante, ou pouco. um pouco. Porque o externo, né, essa, essa parte temporal, de alguém disser pra você, que você é importante, que o lugar que você está ali, é muito mais sagrado, que você não tem que ouvir o que Jesus está falando, porque tem coisa errada, e questionando o que está falando, e isso é muito mais importante. E isso, essas pessoas, essa coisa humana, o humano precisa confirmar pra você tudo, o humano daquela pessoa, precisa confirmar pra você, e se o humano te colocar a dúvida, você ouve, mas você tem que entender que a vontade humana sem Deus, quer ressignificar as coisas, quer dizer coisas que não são, quer falar na frente de Jesus, e a vontade humana abre as portas pro Satanás. Então, ela trabalha em colaboração com ele, quando ela quer falar antes de Deus, em vez dela ouvir e fazer tudo o que o seu avô disser, ela quer falar primeiro, não senhor, cala a boca aí, eu tenho opinião, dá licença, vou fazer primeiro o que eu acho conveniente, tá, até pro senhor, vou fazer primeiro o que eu acho conveniente pro senhor, eu é que sei, das minhas capacidades, fica quieto aí, é assim que a vontade humana fala, se Deus fosse olhar a opinião da vontade humana, não tinha mundo, não tinha terra, não tinha nada, não tinha Jesus, e Jesus fala isso, ah, meu filho, se eu fosse olhar as ingratidão dos homens, eu tinha, do vento de Nossa Senhora, eu teria voltado pro céu rapidinho, e fala, de tão complicado que é, os seres humanos não sabem ver o amor de Deus, não entendem o amor e o sacrifício, por quê? Por causa dessa visão do externo, o que chega externamente é mais importante, é mais considerado, então, o senhor, quando a gente vai viver na divina vontade, já nos leva ao desapego do externo por causa disso, porque sabe que se tiver, se tiver essa parede na frente da visão exterior do ser humano, e ter essa coisa da visão do exterior, ele não ama a Deus, ele não ama a Deus, porque foi uma parede enorme, entendeu? É complicado, é muito complicado.